E hoje eu vim aqui dar o meu depoimento sobre o curso designer gráfico para social media, ok? Então fica comigo até o final do vídeo para você tirar todas as suas dúvidas e ver se realmente vale a pena estar investindo o seu dinheiro nesse curso, ok? Se ele é tão bom assim. Então vou contar minha experiência de 3 meses, hoje deu exatamente 3 meses que eu estou fazendo as aulas aí do curso e estou gostando muito e eu adquiri o combo designer, o que vem com o ilustrador também porque eu vi que compensava mais pelo preço ficar barato, né? Comprando os dois de uma vez Então já falo aqui que recomendo vocês comprar o combo designer para estar adquirindo muito mais conhecimento na sua área Ok? Galera, eu trabalho na empresa do meu pai como designer gráfico para social media faço diversos trabalhos aí para a empresa e o curso que eu tinha feito era alguns anos atrás, estava ultrapassado era um curso antigo que eu tinha feito presencialmente, mas não ensinava tanto igual hoje hoje cresceu muito o Facebook, Instagram e resolvi adquirir aí para aumentar o meu conhecimento e meu pai me cobrou muito e investi aí no... ele que investiu para mim acabei investindo aí no designer gráfico para social media e falo para vocês foi o melhor investimento que eu fiz, pessoal eu estou fazendo designer crítico, incrível aí para a empresa do meu pai e pessoal, ele está gostando muito, os clientes estão gostando muito, está chamando muito mais clientes para a empresa e também estou fazendo alguns trabalhos pessoais por minha conta mesmo para algumas padarias da minha cidade, algumas empresas pequenas que pedem para mim então eu estou fazendo o meu próprio negócio e para a empresa do meu pai então esse curso está sendo muito importante para mim se você... eu tenho certeza, se você fazer as aulas certinho, prestar atenção e colocar em prática, pessoal, tenho certeza que vocês vão ter uma grande arma aí de fazer dinheiro nas suas mãos, pessoal é incrível o curso, o criador é muito inteligente ele realmente sabe o que ele fez, esse conhecimento que ele colocou vale até muito mais dinheiro que ele colocou, ficou até barato então é um cara que realmente sabe o que faz e o conhecimento que ele colocou lá é muito bacana então eu só tenho a agradecer a ele mesmo fiz esse depoimento aí para ajudar vocês que eu... conclusão final, vale a pena o investimento e vale a pena investir no combo então para ajudar vocês, pessoal, é... estava acontecendo algumas coisas que é... site falso às vezes, né? às vezes pode ficar em site falso, em hackers, né? então para ajudar vocês eu vou deixar o site oficial que eu comprei aqui na descrição esse é o site oficial do curso que é na Hotmart e vou deixar também... vou deixar o do designer gráfico para social media ou só o curso e também o combo de designer se você quiser investir no combo, que é os dois e vai sair mais barato, está aqui na descrição então esse é o que eu recomendo, comprar o combo já, ok? então conclusão final, se você colocar em prática o curso que é muito cheio de conhecimento você vai estar ganhando muita grana ou vai estar melhorando aí para a sua empresa, ok? é isso, falou!